A gente bota pra samba na hora Tem salsa, tem dribb, tem swag, straight Tem que ver, tem que ver, minha gang tem salsa, tem dribb Que é sangue, aonde? Tão vendo, tão vendo, wow, wow Bata ele caralho, santo em caralho A gang tem salsa, tem dribb, tem sec, tudo que eles querem ter Mas só que isso é de nascença, poucos podem ser Acho que cê me entende, mano, tô exercitando minha mente Pra fazer o que eu quiser, e crescer a vida plantando semente Da forma que eu sei, da forma que cê também sabe O cristal é que nós aprendemos, nos dissolvemos Somos como um gelo num copo de gin, nos abstemos Poucos podem ser, só que isso eu não sofri Eu sei o que eu posso ser, isso eu sei que é onde eu nasci Nesse momento agora bato na minha rima Mostrando que meu freestyle é reto e tem disciplina Olha só, pego sua carne, faço ela como um atabaque Nesse momento eu acerto teu cérebro, eu sei que esse MC sente o baque É por isso que você não é bom, nessa ringue, pra esse atraque Você gastou o seu tempo todo e não formulou um simples bom ataque Eu não sei o que eu posso ser, quantas vezes me sentia foito Se eu fosse o que o mundo queria, eu morreria antes do 18 Você me entende, cê é como eu, você tem a cor, com a mesma pele Sofre a mesma coisa, mano, a gente é o canstone que nem a Adele A gente vem do bueiro, tipo a coisa Também disseram que eu morreria cedo, só que eu não liguei pra idade Hoje eu tenho mais de 30, ainda me formem na faculdade E é por isso que eu faço freestyle e agora eu sei que eu prossigo Eu tô no palco, comer de assalto, olha a alegria, dois preto vivo Congratulation, parabéns pra você, irmão, esse é o proceder E eu torço pra que todos os outros pretos de quebrada tem um futuro igual você Mas só que quantos não tem, cê tá ligado, meu mano, que essa sessão Quantos pretos que o futuro é dentro de um baguio quadrado em um camburão Pode ser um futuro igual o meu, pode ser até um futuro diferente O que eu quero é eu ir pro dentro e sentir que os pretos tão consciente E é por isso que eu passo a visão, tô pensando anos à frente Sabe aquilo que eu acho a maior alegria é olhar pro preto e ver que é inteligente Eu também quero ver os pretos, inteligentizado e mais fluente Mas quando ele pensa em agir pelo certo, ele é preso portando um detergente Você consegue ver qual que é a fita do real esculacho Não importa quanto a gente tenta subir, sistema puxa a gente pra baixo Ele puxa a gente pra baixo, mó esculacho, mas eu prossigo Eles até me revistaram e viram que eu só portava um livro E é por isso que eu tô mandando minha rima botando no coração a minha dor Um dia falaram que eu seria bandido, lancei um livro esse ano, hoje eu sou escritor É que eu disse que eu sou escritor e é por isso que eu rima batida E nesse momento agora eu assino a sentença da sua vida Eu tô fazendo uma rima agora pra tocar dentro da sua ferida Mas eu tenho coisas a dizer que não podem ser esquecidas De onde eu vim, pra onde eu vou, eu sei quem fui, eu sei quem sou Eu sei o quanto eu me dou, enquanto isso me causa dor Mas bota o pé aqui no palco, tô fazendo isso por amor E na verdade, eles me ouvirem, isso não é mais que um favor Ei, cê faz por amor e nos bastidores cês não me taxam Os negros crescem, viram escritores, policiais passam a borracha Cê entende qual que é a fita, meu mano, coisas que nós pensamos Eles tentam passar borracha e história que protagonizamos Eles não querem ver sua conduta, você pode pensar que é chacota Quantas vezes cê comprou um bank, saiu do mercado, tem que mostrar nota Se não pensam que você é por pro, você sabe que eles não me taxam Eles não vão te levar a sério, se você for preto está sujinho de graxa Eles tentam passar borracha e eu pro cima tipo madraga O que é escrito no meu quadro negro, a tinta banca, irmão, não apaga Por isso agora eu faço freestyle, mostrando que eu sou consciente A minha história será escrita, me ouvirão cem anos à frente O quadro negro colocou lição, cê tá ligado que esse é seu fim Mas só que nosso nome é listra negra, eu que há muito tempo ele está show ruim Cê tá ligado que eu te mostro, mano, que agora eu conto o café de Jesus Mas não Jesus que é igreja, tudo que é branco, eu curto Jesus que é mabuz Com certeza eu falo de cruz, e eu até falo de luz Me criei lá na zona oeste, onde eu morava era Santa Cruz Só que eu faço freestyle agora, mostrando que eu não vim à toa Eles vão entender que se a coisa pra dentro, a coisa tá boa Ei, você consegue entender, meu mano, que agora você se detona Eu me criei na rua, as ruas me criaram, por isso que o mano lá é sem zona Eu pertenço a todos os cantos, eu pertenço ao hip-hop Isso é mais do que de bangueira, por ser pro DDD mesmo que flop Eu pertenço ao hip-hop, eu pertenço a esse palco Já que dizem que eu sou bandido, vou tomar mentes de assalto Eu sei aonde eu tô, eu sei onde eu posso pisar E mesmo que eles digam que não, é certo que eu vou continuar Eu sou um cara que tá treinando, que quando eu faço eu uso minha mente Eu pertenço ao rap, ao hip-hop, só que meu corpo nem me pertence Pertence a Deus, sou um instrumento, cê tá ligado que agora foque Eu espero que cê seja que nem o lugar no mapa que meu rap Tóquio Cê gostaram né Já foi direto, o que é isso? Jump começa, drop LZ, vocês pediram então vamos embrasar caralho Aí quero ver, todo mundo com cara de mal, com cara de mal Com cara de mal assim boladão, tá geral rendido no bagulho Aí você que tá filmando, é assim ó, é assim ó Tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que se é mentir de bandido Eu disse, tá geral rendido, tá geral rendido Tão vendo? Hoje 27 seria aniversário do meu pai Só que é diferente, é que ele foi tomar de assalto Tirar a vida dele porque ele foi bandido O que ele fez de inteligente hoje brilha aqui nesse palco Mas eu não sei qual é o aniversário do meu coroa Sinceramente talvez perguntei pra Deus Mas pouco importa o dia que o meu pai faz o aniversário Afinal ele foi embora antes de saber o meu Infelizmente o meu pai não me abandonou Foi um policial que veio um dia e o matou Só que eu faço diferente na batida Tirar a vida dele cedo Mais cedo eu não vou dessa vida Mas só que tudo depende da forma que você olhar Onde cê pega sua retina e pôr percepção No meu conto de vista o seu pai te abandonou Mas só que diferente do meu pai não foi por opção Ele não me abandonou Eu sei que enquanto ele esteve vivo ele me amou Só que eu assim eu sigo nessa rinha Ele pode ter ido embora Eu sou grande fui criado por uma bela rainha Tudo bem criado por uma bela rainha que nem eu Só que agora cê perde sua esperança Seu pai chamou para caramba em vida E depois que ele morreu o que restou além do dividir Depois que ele morreu restou um grande filho Que sabe onde vai chegar e segue o seu trilho Que não morreu com pouca idade Foi o primeiro da família a ser artista e também ir pra faculdade Você que também hoje resta um grande filho Você é um espírito que brilha e sobressai Espero que cê tenha um futuro mais brilhante que você E pro futuro você seja mais presente que seu pai Fede a rap família Papo reto Que que é isso? É isso Comprometimento na votação agora com todo respeito já é Faz barulho quem gostou mais das rimas do MC Jump E aí pensando de uma forma diferente mão pra cima e muito barulho Lion E aí